E agora? Sorteio, sorteio, sorteio. É os cinco assim de uma vez só, vai, vai... É, oba! Então coloque o computador para processar, processando o Radiobolt Win. Quem será, Maristela Verdan? Com quem será? Quem será? Olha aí, foi! Olha aí, foi! Vamos lá! E eu começo? Comece! Danilo Ferreira, passaporte para final carimbado, final telefone 7529. Parabéns, Danilo! Olha, Edmar Prado, passaporte para final, final do telefone 9596. Boa! A Adriana Beatriz Jara, final do telefone 6423. Olha aí, parabéns, Adriana! A Esther Madalena também, né, foi a sortuda, e ela vai para final, final do telefone 4244. Wesley Ferreira é o quinto sorteado, final do telefone dele 9926. Parabéns! Parabéns para vocês que já estão na final no dia 3 de novembro. Estaremos lá aguardando vocês, hein? Uma festa maravilhosa. Tona! Tona!